Olá, tenista! Meu nome é Newton e hoje eu quero ajudar você sobre algo que vocês sempre me perguntam. Tática, estratégia do jogo. Então hoje eu vou fugir um pouquinho da parte da técnica, parte da biomecânica e vamos conversar um pouquinho sobre tática de jogo, que é algo muito importante. Porque quando você vai jogar uma partida, você tem que basicamente ignorar tudo que você sabe sobre técnica, sobre mecânica do seu golpe. Porque se você ficar se concentrando apenas nesse detalhe, ou se você misturar tática com técnica, você na partida não vai conseguir render bem, você vai se atrapalhar. Os dois não juntam, os dois não podem ser feitos ao mesmo tempo. O que eu explico para os meus alunos é uma coisa muito simples. Você, quando você está fazendo um treinamento, quando você está treinando um golpe, você esquece tática. Você vai focar em melhorar o seu golpe, tentar acertar algum detalhe que você não está acertando, preparar antes, pegar a bola mais na frente. Então você vai pôr mais espinho na bola. Você vai se concentrar em algo nesse sentido. Ou seja, você vai melhorar o seu golpe treinando e fazendo exercícios para que você consiga aplicar isso durante a partida. Mas quando você está jogando, você não pode voltar a lembrar da técnica. Você tem que se concentrar no seu objetivo, no que você quer fazer. Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre tática ou estratégia, você tem que entender o seguinte, o que você pretende na partida? Você quer jogar um tênis bonito, um tênis com golpes fortes, da winner, da ace no seu adversário? Ou você, quando você entra no campeonato, você está preocupado em fazer o quê? Ganhar a partida para continuar seguindo na próxima rodada. Ou mesmo se você esteja jogando no clube com o seu amigo, É gostoso você bater aquele golpe confortável, que você bate, você se sente bem. Só que o foco que você entrou na quadra é para você tentar superar ele. Você superar a si mesmo. Ganhar uma partida. Então você precisa entender isso. O jogo do tênis é o quê? É uma partida e é um jogo. Esse jogo não é quem joga mais bonito, quem ganha. É quem tem uma estratégia melhor, quem tem bolas melhores e quem consegue dificultar o outro adversário. Essa é a parte mais importante. Dificultar o seu adversário. Fazer com que ele erre. Quando a gente assiste um jogo, uma partida bacana, um torneio muito bacana na televisão, com esses tênis top, A gente vê uma coisa maravilhosa. Os caras chegam em todas as bolas, batem rápido, tem muita troca de bola. Mas não é uma realidade sua. Que você é um tenista amador, você é um tenista que geralmente joga por diversão. Claro, até tenta jogar uns torneios, tenta jogar bem, você tenta seguir. Mas você, teoricamente, você não vai ser um tenista que vai viver do tênis. Você não vai ganhar dinheiro com o tênis. Então, você é um tenista que não chegou a treinar tanto quanto esse profissional. Então, vamos tentar entender a diferença sua e a diferença de um profissional. Quando você vê um jogo de profissionais, eles estão jogando entre si. Os dois tenistas, eles não têm ponto fraco. O que eu poderia dizer para você? É como se você só tivesse direita o forehand aqui desse lado e o outro forehand do outro lado. Quer dizer, entre eles não tem diferença backhand e forehand. Eles são super consistentes dos dois lados. E outra, chegam bem em todas as bolas, em qualquer lugar da quadra. Então, a tática deles, se eles tentarem balançar o outro, jogar uma bola mais alta, uma mais baixa, com mais spin, menos spin, não vai adiantar. Porque o outro tenista, na maioria deles, são muito consistentes. Então, aquele que tentar variar muito a bola, tem que ser muito habilidoso, senão ele vai cair no erro, porque o outro tenista vai devolver a bola. Então, se a gente observar, na maioria desses tenistas profissionais, eles ficam só cruzando direita, cruzando esquerda, até que o outro dê uma vaciladinha e suja uma bola com que ele possa tentar desequilibrar o jogo. Puxar mais ângulo, tentar bater mais rápido, para tentar matar o ponto. Mas, em geral, não existe uma variedade muito grande de bolas. É um jogo meio regular e meio constante, em cruzadas e paralelas, até que o outro chegue mal, devolva mal e abra uma oportunidade para o outro atacar. Claro que existem casos excepcionais, que nem o Federer. O Federer já é um tenista que tem muita habilidade. Então, ele procura fazer o quê? Ele não procura entrar nessa troca de bola. Ele procura fazer o quê? Ele procura balançar o adversário. Porque ele quer... ele consegue buscar o erro do adversário. Ele consegue fazer o adversário errar. Então, é um caso excepcional. Entre os profissionais e entre o estilo tático de jogo. Simplificando, o Federer é um tenista que busca o erro do adversário. Ele tenta trocar menos bola e tenta finalizar logo o ponto. Agora, você pega um Djokovic e um Nadal, eles já não tentam finalizar logo o ponto. Eles tentam trocar muito a bola. Porque eles sabem que o adversário não é tão consistente quanto eles. Não chega tão bem na bola como eles. Então, para eles, a tática do jogo é o quê? É empurrar a bola do outro lado para esperar a falha. Ou esperar a... como é que eu falo para fazer assim? A falta de paciência do adversário, que ele vai querer exagerar uma bola para finalizar o ponto. Então, você veja, são tenistas diferentes. Mas, 90% dos tenistas jogam nesse jogo de regularidade. Não como o Federer de variação. Então, o que você pode entender nisso? Em relação a você. Você, num nível que você está jogando. Você não está jogando contra um profissional que é regular dos dois lados. Ele tem ponto fraco. Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar descobrir esse ponto fraco e descobrir a bola que você tem que jogar para ele. Então, para você que está começando, é muito importante você aprender a variar um pouco as bolas. E não partir para aquele jogo de cruzada de direita e cruzada de esquerda. Que, de repente, o seu adversário vai ter uma esquerda consistente. Não muito forte, mas consistente. E você vai ficar fazendo o quê? Você vai ficar trocando bola. Você acaba errando a bola e ele acaba atacando você. Então, é mais importante você procurar variar um pouco as bolas. Uma bola mais alta, uma bola mais curta, uma bola mais longa, mais rápida, mais lenta. E você vai fazer com que ele erre. Porque, de repente, você pode olhar uma outra característica nesse tenista. Qual seria? Tem tenistas que gostam de se movimentar muito na quadra. Quanto mais você faz ele correr, melhor o jogo dele começa. Ele começa a jogar melhor. Ele começa a se soltar mais na quadra. Então, nesse tipo de tenista que gosta de correr, gosta de se movimentar, você precisa fazer o quê? Não variar muito. Fica trocando bola no meio da quadra porque ele fica desesperado. Ele quer se movimentar. Ele quer bater. Ele quer correr. Ele quer suar para jogar bem. Então, esse é o tipo de tenista que você vai ter que fazer o quê? Não fazer ele correr. Como existem outros tenistas que têm dificuldade de movimentação. Eles não gostam de correr. Eles gostam de ficar mais parado ao meu lado. E tem uns golpes muito bons. Então, esse tenista que você descobre que não gosta de correr, você tem que balançar ele. direita, esquerda, chama para frente, chama para trás. Faz ele se movimentar. Se você fizer ele se movimentar, ele vai começar a errar. Então, esse é... Como é que eu falo assim? É um outro exemplo que eu dou, que geralmente você escuta do seu professor, o quê? Manda a bola mais alta na esquerda dele. Por quê? Claro, numa esquerda alta, um backhand alto, é difícil de bater. Mas, de repente, ele bate. E, de repente, ele não erra. Então, você precisa procurar outra arma, outro ponto fraco, outra falha no seu adversário. Seria o quê? Movimentação, bolas curtas, voleio, chamar ele para a rede. Então, como é que você descobre isso? Você vai descobrir isso variando as vozes. Aí você vai descobrir o que você pode fazer na partida. Só que, no outro lado, o que você tem que entender? Na mesma forma que você está tentando descobrir uma falha no seu adversário, ele também está tentando descobrir uma falha em você. Então, não pense que só você está pensando. Ele também está pensando e, de repente, sem você perceber, ele está conseguindo, na forma dele, conduzir mais rápido a estratégia dele do que você implantar a sua estratégia nele. Então, você tem que ser muito inteligente e tentar perceber isso. Por isso que, quando você planeja alguma coisa com o adversário seu, você não vai só com o plano A, você vai com o plano B e com o plano C. Porque, durante a partida, ele pode ir mudando e você precisa se adaptar e mudar também. Nesse exemplo que eu posso dar para você de adaptação e mudança, seria o seguinte. Se você jogar três vezes com o mesmo adversário, de repente, a tática que você usou no primeiro jogo não vai funcionar na segunda. E não vai funcionar na terceira ou pode funcionar na terceira. Por quê? De repente, na primeira vez que você jogou com ele, ele não estava num dia bom. Ele estava errando muito, estava nervoso. Então, ele não conseguiu jogar bem. Então, você fez um plano de jogo e deu certo com ele. Aí, na próxima partida, você vai tentar entrar nesse mesmo plano de jogo e não vai funcionar. Duas razões. A primeira, ele pode estar num dia melhor e acertando essas bolas. E a segunda, ele já veio preparado para essa tática que você usou na primeira partida. Então, você tem que entender que os dois pensam na quadra. Os dois têm estratégia. Tanto ele como você. Então, você precisa muito rápido tentar descobrir o ponto fraco dele para você conseguir logo imaginar o que você vai fazer. Uma tática, um planejamentinho de jogo que você vai usar isso daí sem que ele perceba. O que quer dizer sem que ele perceba? Se você fizer isso como padrão, toda vez jogar duas na esquerda e uma na direita, duas na esquerda e uma na direita, é um padrão de jogo. Então, ele vai entender. Ou se você joga três bolas na esquerda e uma curta na direita. Ele vai, logo ele percebe isso e começa já a ficar preparado para esse tipo de bola. E ele vai contra-atacar você e você vai acabar errando. Então, preste atenção. Quando você planejar alguma coisa, tenta, tipo, não criar isso como um padrão. Ficar repetindo muitas vezes esse tipo de jogada. Ele percebe. E ele vai usar isso contra você. Então, depois dessa explicação que eu dei para você, que você tem que conhecer o jogo, preparar a tática, variar bastante bola, você tem que prestar muita atenção quando você olha na televisão um tenista profissional. Você vai ver jogadas maravilhosas, você vai entender, de repente, você percebe o que ele está fazendo, uma tática de jogo. Mas não tente você usar a tática que ele está usando. Porque o seu adversário, de repente, é diferente do que ele está jogando. Então, para ele, está funcionando. Para você, pode não funcionar. E outra, a habilidade técnica dele é muito superior à sua. Então, você tem que planejar uma tática relacionada com a sua habilidade. Com bolas possíveis que você consiga fazer. Pense nisso. Jogue o que é possível. Não pense muito em bolas winners, aquelas bolas que você ganha, que você finaliza o ponto. Sacar esse, sacar muito rápido, que você finaliza o ponto. Não. Você tem que pensar num todo na partida. Você tem que pôr a bola na quadra e fazer com que o seu adversário erre. Isso que é uma estratégia de jogo. Você saber trabalhar o ponto. Saber não errar, saber colocar e descobrir os pontos falhos do seu adversário. Tá bom? Espero que esse tipo de orientação não foi... Como é que fala assim? Eu estou explicando para vocês o que é uma tática. Como que você deve planejar um jogo. Como que você deve conhecer o seu adversário para você fazer isso. Então, não adianta você ficar, tipo, olhando o que alguém faz para você tentar copiar. Não vai funcionar às vezes, porque ele está jogando com uma pessoa diferente, um tenista diferente do seu, com bolas diferentes do seu. Então, você tem que bolar uma estratégia para o seu jogo, para a sua partida e para o seu adversário. É isso que você precisa aprender. Próxima dica que eu vou dar para vocês, eu vou explicar para vocês. O xadrez do tênis. O xadrez do tênis, o que seria? Seriam jogadas treinadas. Eu vou explicar o que é uma jogada treinada e como que você usa isso dentro de uma tática. Se você gostou dessa dica, dá um like.